Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas trinta e um minutos, boa terça-feira pra todos nós, começando o Jornal da Onda, nesta terça-feira, dia dezoito de fevereiro. A o município justifica a medida no sentido de assegurar aos usuários de veículos condições necessárias de estacionar e garantir a livre circulação de pessoas e mercadorias e que a zona azul será uma solução para a ou melhor, assegurar a oferta de vagas em vias públicas. O rotativo vai começar a setecentas e quarenta e uma vagas de automóveis, duzentas e quarenta e sete vagas para motocicletas, outras quinze para pessoas com necessidades especiais e trinta e sete para idosos. Para carga e descarga são quatorze vagas. Em entrevista recente aqui no Jornal da Onda, o diretor da Transpiuí, Trânsito e Mobilidade Urbana da Prefeitura, o custo será de três reais para período de até duas horas. Oito horas e trinta e três minutos, vamos falar da região, devido às fortes chuvas dos últimos dias que culminou em vários estragos de vias públicas, estradas rurais, pontes e bueiros, a prefeitura da cidade de Arcos, no centro-oeste de Minas, A visão foi tomada após o levantamento financeiro parcial dos custeios de recuperação de pontos atingidos pelas tempestades. É o que explica o prefeito da cidade de Arcos, Denilson Teixeira. Pessoal, devido aos prejuízos causados pela chuva de quinta-feira, pela chuva de domingo ontem, eu declaro aqui que nós vamos usar o dinheiro do carnaval para reparar os danos causados por essa chuva. Então, infelizmente, eu declaro aqui que não vai haver carnaval no município de Arcos, nesse ano. Aí está, então, a declaração do prefeito da cidade de Arcos, né? Uma declaração consciente, uma medida consciente, que devido a situações eh de estragos nas vias públicas, né? E vários transtornos causados, as fortes chuvas que caíram na cidade, o prefeito tomou a decisão de cancelar o carnaval na cidade e os recursos que seriam destinados para as festividades na recuperação e na manutenção das estradas e das vias públicas. Oito horas, trinta e cinco minutos. Ela fala sobre acontecimentos na cidade de Passos e também na cidade de Formiga. Bom dia, Laura. Edgar, bom dia, bom dia pra você, pro Jonathan Tavares e pra todos os ouvintes do Jornal da Onda. Uma mulher de sessenta e um anos foi morta na cidade de Passos, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O principal suspeito pelo crime é o próprio companheiro da vítima. De acordo com a polícia militar, o casal teria discutido durante a noite de domingo dezesseis e na manhã dessa segunda-feira dezessete, a filha do suspeito acionou a polícia após chegar a casa do casal e se deparar com o imóvel aberto. Na casa, a polícia militar foi quem encontrou o corpo da vítima. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia informações sobre a localização do suspeito. Agora, sobre a cidade de Formiga. Um homem de quarenta e quatro anos foi preso após entregar a direção de uma moto ao seu filho de dezesseis anos. Policiais abordaram o veículo e constataram que o condutor da motocicleta, um jovem de dezesseis anos, é inabilitado para dirigir veículo automotor. O pai do adolescente foi preso por entregar direção à pessoa não habilitada para dirigir, tendo a sua carteira nacional de habilitação apreendida. A motocicleta também foi apreendida. Eu sou a Laura Stalassio para o Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Oito horas, trinta e sete minutos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou ontem, segunda-feira, que dez mortes estão sendo investigadas por terem sido causadas pela dengue só neste ano de dois mil e vinte. O estado registrou treze mil setenta e oito casos prováveis da doença até o momento. Considerando que o ano já teve quarenta e oito dias, isso significa que há uma média de aproximadamente duzentas e setenta e quatro, duzentos e setenta e quatro pacientes com suspeita de dengue por dia. No ano passado, foram confirmados cento e setenta e nove mortes em decorrência da doença e setenta e sete permanecem em investigação. Agora são oito horas e trinta e sete minutos, uma notícia da cidade de Patos de Minas, um garoto de treze anos ameaça ataque em escola de patos. Suspeito de ameaçar matar um colega em uma escola municipal de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, a vice-diretora da escola municipal Norma Borges Beluco, que fica no bairro Jardim Céu Azul, acionou a corporação dizendo que um aluno estava publicando ameaças em seu status do WhatsApp. Em uma das postagens, ele mostrava um jogo de tiro no computador e ao lado da mesa, uma espingarda e os dizeres massacre confirmado, galera. Faltem amanhã. Em uma outra fotografia, a arma estava sendo apontada para a tela do computador e escrito. O primeiro vai ser e de e colocou o nome do do colega de escola de doze anos. Quando a polícia chegou à escola, não foi constatado nada de diferente na mochila do garoto, então sua mãe de cinquenta e seis anos foi chamada ao local. Ele levou a espingarda em questão para a escola, mas disse desconhecer as ameaças, pois sempre acompanha os status do filho nas redes sociais e não viu nada sobre o assunto. O adolescente, porém, afirmou que bloqueou os pais nas redes sociais e que estava apenas fazendo um humor negro. Disse que há muito tempo a possível vítima do ataque fazia bullying com ele e que só queria assustá-lo. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de plantão de polícia civil de Patos de Minas e poderá responder pelo crime de ameaça. A espingarda, a espingarda foi apreendida. Agora são oito horas e quarenta minutos. O climatologista Rui Brando dos Reis recomenda aos moradores da região centro-oeste de Minas que carreguem sombrinha guarda-chuva e capa de chuva nesta semana devido a incidência de pancadas de chuva. Ele disse a previsão é de pancadas de chuvas isoladas até sexta-feira. Esta condição é explicada devido ao calor associado a disponibilidade de umidade que deverá afirmar nuvens e ocorrência de chuvas típicas nesta época do ano, explica o climatologista. Oito e quarenta e um agora, vamos saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Piuí e região. Para esta terça-feira dezoito de fevereiro, a previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de nove milímetros, a temperatura pode variar de dezoito a vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e três a noventa e três por cento. As informações são do site Climatempo. esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras informações adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e dois minutos, você está ouvindo o Jornal da Onda, edição de terça-feira, dezoito de fevereiro. O valor reajustado de mil e quarenta e cinco reais será pago para quem recebe um salário mínimo do INSS. O calendário de pagamento vai até o dia seis de março. Confira a reportagem com Henrique Carmo. A partir desta quarta-feira, dia dezenove de fevereiro, começam a ser pagos os novos bens do INSS. Quem tem o piso na recebe mil e quarenta e cinco reais por mês. No início do ano, o governo anunciou o mínimo de mil e trinta e nove reais, mas ajustou o valor em seis reais devido ao nível da inflação. Os pagamentos serão feitos pelo número do benefício, aposentados que recebem um salário mínimo com o dígito final um recebe nesta quarta-feira, final dois recebe na quinta e assim sucessivamente. Os últimos a receberem serão os aposentados com o dígito final zero no dia seis de março. Vale lembrar que é contabilizado o número antes do zero, ou seja, o nono número do benefício. Já para aposentados que recebem acima de um salário mínimo, o pagamento será a partir do dia dois de março para os finais um e dois. No dia seguinte, três de março, cinco de março, benefícios. participem do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de... pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você, com você, fake news, ou seja, onda Oeste FM. Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e quatro minutos, um relatório internacional concluiu que a Vale sabia dos riscos de rompimento da barragem em Brumadinho. Confira a reportagem da Rádio Itatiaia. O documento tem quarenta e quatro páginas que trazem relatos dos atingidos, apurações da comissão, aponta responsabilidades pela tragédia da Vale em Brumadinho e propõe medidas de reparação e prevenção. Os dados foram apresentados pela advogada norte-americana Jean Mayer, presidente do Conselho Internacional de Direito do Trabalho da Associação Internacional de Juristas Democráticos. O relatório tem duas grandes partes. Primeiro são os depoimentos coletados e depois as descobertas e as recomendações que foram feitas a partir da escuta de relatos dos atingidos. O relatório foi produzido pela Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o impacto do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Juristas de cinco países participaram dos trabalhos Itália, Canadá, México, África do Sul e Estados Unidos. O estudo traz quatro aspectos principais. O relatório é dividido em quatro grandes aspectos, justiça, independência, transparência e dissuasão. Quando apontamos a responsabilidade da Vale, é preciso lembrar também da empresa alemã Tuvisud, que foi pressionada pela Vale. Na visão da advogada Jean Mayer, tem que haver respeito aos direitos humanos dos atingidos. Quando falamos de justiça, quer dizer que todos os afetados pelo desastre tem que ser reconhecidos e reparados. A comissão é formada por juristas de vários países e um dos nossos focos é o respeito aos direitos humanos. A comissão pede também de reparação aconteçam de forma independente. O que queremos dizer com independência é que a Vale não pode ser controladora das ações que vão ser tomadas, como acontece em Mariana, onde foi criada uma fundação, a Renova, que lida com todas as questões. Diante do relatório apresentado a Itatiaia, nós procuramos e questionamos a mineradora Vale. Por meio de nota, a Vale disse, abre aspas, consideramos fundamental que haja uma conclusão pericial, técnica antes que sejam apontadas responsabilidades. Fecha aspas. Ainda conforme a mineradora, a Vale coopera ativamente com as investigações, apresentando todos os documentos e informações solicitados. Repórter João Felipe Loli. Oito horas e quarenta e oito minutos, um projeto que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília, prevê desconto na conta de luz para os produtores de leite. A reportagem de Rodolfo de Castro. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê desconto de trinta por cento nas cifras de energia elétrica relativas ao consumo para produção, armazenagem e beneficiamento de leite in natura por produtores rurais e cooperativas. A proposta é do deputado Adriano do Balbi, PP de Goiás. Com a proposta, Balbi espera dar sustentabilidade econômica a uma atividade que garante a fixação no campo de milhões de famílias e é responsável por uma extensa cadeia produtiva de vital importância para a economia nacional. O parlamentar observa que a produção, a armazenagem e o beneficiamento do leite exigem cuidados especiais para garantir ao consumidor a qualidade dos produtos, principalmente no que diz respeito ao resfriamento. Abre aspas, a cadeia produtiva já observa integralmente os requisitos necessários, mas a energia elétrica requerida para manutenção das condições ideais tem um peso significativo nas planilhas de custos dos produtores e suas cooperativas que já trabalham com margens extremamente apertadas. Justifica. Rodolfo de Castro para o Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta minutos. Confira os cuidados que o folião deve tomar no carnaval. A reportagem de Larissa Abreu. Ainda faltam alguns dias para o carnaval, mas muita gente já caiu na folia. Quem vai curtir a festa já está sabendo sobre a importância de se alimentar bem, beber muita água e, claro, se proteger das doenças transmitidas nas relações sexuais. Mas, em meio a tanta bagunça e música alta, os foliões também precisam ficar atentos, porque a exposição excessiva ao barulho pode causar sérios danos à audição. Para se ter uma ideia, a aparelhagem dos estilos elétricos e as baterias de escola de samba podem produzir mais de cento e dez decibéis de ruído, muito acima do nível de exposição recomendado pela Organização Mundial de Saúde para ouvido humano, que é de até oitenta e cinco decibéis. Para se proteger e amenizar os riscos de lesão, a fonoaudióloga Patrícia Riso recomenda que os foliões façam uma pausa de pelo menos trinta minutos longe das caixas de som, além de usar protetores de ouvido para reduzir o barulho. A outra maneira que a gente tem para se proteger é cuidar do tempo de exposição, então o ideal é que a gente de vez em quando se afaste desse ruído e volte sempre para poder dar uma espécie de repouso para as nossas células, para que ela não fique tanto tempo em exposição contínua a esse ruído acessível. Segundo a fonoaudióloga, as crianças e bebês merecem atenção especial por possuírem ouvidos mais sensíveis. O ideal é manter a criançada longe dos equipamentos de som, pois o barulho excessivo pode provocar irritabilidade e interferir no sono e na alimentação. E o se folião sentir aquela sensação de zumbido no ouvido e dor de cabeça, a especialista alerta que talvez seja a hora de voltar pra casa. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Abreu. Oito horas e cinquenta e dois minutos. Um abraço e um bom dia para Lucilene Silva, bom dia a todos, bom dia Lucilene. Bom dia, Niguita, do Tchau Naújo. A Maria Helena Miranda, bom dia. Sabe, aquele abraço. Ila Leite, bom dia. Neuza Santos. Daniel Fernando, bom dia. Também a Keila, bom dia. Jair Faita, bom dia. Estácio Oliveira, bom dia. Glaucia Maria, bom dia, que Deus abençoe a toda a equipe da Onda, pra você também e toda a sua família, Glaucia. Graciela Araújo, bom dia também, Daniel Fernando e a todos que ouvem pelo FM em cem vírgula três. Isso mesmo, você na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, muito obrigado pela companhia, um bom dia também especial para o Divino Silva, boa terça-feira pra todos, pra você Divino e toda a sua família. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, o Jornal da Onda fica por aqui, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, voltamos amanhã. O nosso quarta às oito e meia da manhã, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Jornal da Onda.